Fala aí pessoal, beleza? 21CraftBR na área trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft galera E hoje eu tô trazendo um tutorial muito básico e simples galera, de como vocês fazerem aí Um atirador de flash muito foda aí, pra vocês matarem seus colegas, se vocês verem jogar um PVP aí Dá muito certo, beleza? Também com a participação do VictorBR, dá um salve aí maninho E aí galera? Fala aí galera no YouTube, quem fala é o VictorBR trazendo aqui pra vocês mais esse tutorial Então galera, vamos lá, deixa eu só sair do... deixa eu arrumar aqui os bagulho Aí, beleza Então vamos lá né, vou começar pela parte simples galera, ensinando pra vocês Vou tá mostrando primeiro, ó, vou ativar ela aqui Beleza, ativei, vocês podem ver que já começou a atirar a flash O louco da vida atirando pra vocês Você é doido, velho Você é doido? Não para mais não, velho Eu vou fazer o meu tudo, eu vou fazer o meu Eu vou fazer o seu caralho, você vai me ajudar, meu irmão Me ajudar no que? Vai, vai, bora Aqui ó, vamos pra cá ensinando galera Não vai Então pega aí o injetor, pega o injetor aí Já tem Chegou? Já Tocha redstone? Também Bloco de terra, pega um bloco de terra aí Lembrando galera, tem que ser bloco de terra Pega o bloco de terra galera, coloca aqui um Coloca um Aí conta um bloco, pula um bloco e coloca o outro O outro otário já fez Beleza Aí vocês rodeiam aí, pegam a tocha de redstone Coloca os dois lados aí, ó Coloca um de um lado, um, outro do outro Aí ó, viu? Beleza Agora você pega a redstone e coloca uma do seu lado aí Sai daí, mano Sai daí Sai daí, já Coloca um aí Aqui Sim, ó, aí em mim aqui, ó Ó, viu? Uhum Coloca lá também, ó No chão aí, onde você tá Aqui Beleza Pronto galera, agora vocês ativaram aí o injetor e tal Puxa aí, ó Deixa eu ver aqui mais ou menos o tanto Ó, já começou já Agora o outro admirando aqui, véi Caramba, é Aí tá, pra ela funcionar vocês puxam aí Puxa uma linha aí, ó Pode puxar tanto que vocês quiserem, véi Puxa em tantão Que que é isso, véi? Pra que você tá puxando a linha daí, véi? Que cara mais Ah, não, véi Vou te espancar, véi Tá, galera Voltando aqui Vocês pegam o injetor aí Coloca ele virado pra cá, véi Pro lado que vocês querem Vocês já viram que já começou a instalar o bagulho aí, véi Deixa eu desviar aqui, tem que se não vai atrapalhar aí Eu vou ter que espancar o vídeo Que aí, ó Seguimos Então, galera Aí vocês pegam a tocha Tocha não, caramba Pega aí um Uma flecha Pega a flecha Coloca aqui dentro aqui, ó Peraí Aí, beleza Aí tá Se vocês quiser, tipo Vocês ativar ela, véi Vocês pegam aí certinho Vocês pegam aí o A alavanca, né Aí vocês colocam ela aqui Aí já vai lá e já ativa lá o A redstone Só vocês colocam a redstone aqui no meio e já ativa ela, ó Ó, já ativou, ó Tá, aí agora Pra ela começar a atirar lá Só vocês Vai, eu vou ser o alvo Quebrar aqui E pouca redstone Ó lá, moleque Sai daí, animal Eu saio mortal, dois Não, então Então, por exemplo Sai daí A alavanca de flecha, véi Então, pessoal Esse foi o tutorial de hoje, véi Se vocês gostaram Já deixa o like aí, véi Vou guardar o vídeo Pra lá até agora Pra você ver Que é assim O link dele vai estar na descrição dele Do canal Porra, véi O link do canal dele vai estar na descrição do vídeo Deixa o seu like Compartilha o vídeo E se inscreva no canal Pra você que não é inscrito, beleza? Sai daí, animal É isso aí O link do canal